A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Vocês ficam, mas se disserem alguma coisa... Não somos idiotas, não Não vamos matar a galinha dos ovos de ouro Tudo bem então, não é? Cada qual na sua e todos na melhor das vidas mansas E agora eu quero ficar só Desinfete! Adeus Se pensam que vão levar a melhor, estão encarnados Depois do casamento eu cuido da saúde de vocês, Tom Os mortos não falam Vocês estarão mortos muito breve Não perdem por esperar Lidia, você estava aqui? Estava, estava à sua espera E vi quando você subiu O que você foi fazer nos aposentos dos cidadãos? Acontece, sabe que o Wilson, o novo chofer contratado por... 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 por dona... dona Leocádia Ele foi nosso amigo, sabe? Meu e de João Paulo Eu fiquei satisfeito por saber que ele está trabalhando aqui Eu fui apresentar as boas-vindas Ah, sim, sim, compreendo Mas... não acho que seja muito bom Mantermos muita intimidade com os criados da casa Temos que manter uma certa distância Ô Lidia, eu... eu estou estranhando esse seu modo de ver as coisas Bom, foi tia Marta quem disse isso E eu acho que ela talvez esteja com a razão Dona Marta, eu logo vi Mas não se preocupe não, querida O próprio Wilson já sugeriu que acabássemos com a antiga intimidade Ao menos em casa e na presença de outras pessoas Ele é um bom sujeito A nova arrumadeira também é conhecida de vocês? Nova arrumadeira? Não, não sei quem é Ah, sabe sim, ela estava na sala arrumando E você esteve falando com ela Ah, sim, sim É, agora eu me lembro Não, não, eu nunca vi aquela pequena Mas por que pergunta isso? Porque parece que ela e o chofer Têm alguma coisa em comum Eu já os vi de conversa por mais de uma vez Coisa de criados, naturalmente Bem, agora eu tenho que ir, sabe? Olha, eu vim procurar você porque papai quer lhe falar Seu pai? Ah, bom, então vamos logo ver o que o senhor Osmar deseja, né? Eu tinha um assunto para resolver Mas isso fica para mais tarde Vamos ao quarto do senhor Osmar Eu não acho que toda essa precipitação seja boa, Osmar Mas a casa é sua, o dinheiro é seu e a filha também Você é quem decide Se fosse filha, a minha... Não é, Leocádia Desde que eu resolvo as coisas à minha maneira Está certo, está certo Eu só espero que você depois não se arrependa Eu não tenho muito tempo para me arrepender, Leocádia Prontinho, papai Aqui estamos Como se sente, senhor Osmar? Nem melhor, nem pior Mesma coisa de sempre Sentem-se, meus filhos Eu preciso falar com vocês Com licença Sentem-se Leocádia, por favor Ah, sim, sim Eu já estava mesmo de saída Com licença Feche a porta, por favor Pois não Muito bem Agora poderemos falar em paz Alguma coisa importante, senhor Osmar? Sim, meus filhos Meu advogado já está com tudo preparado para o casamento de vocês Ele recebeu a certidão que você mandou, Marcos Ah, sim Isso quer dizer que poderão marcar a data do casamento Mas já? Eu pensei que fosse demorar mais tempo O doutor Ismael disse que no juiz Vocês poderão casar do dia 10 em diante O dia 10 cai numa sexta-feira É muito bom dia Mas precisaremos marcar o casamento religioso Era sobre isso que eu queria lhes falar Quero fazer um pedido Ora, um pedido seu é uma ordem Que é? Marcos, sou um homem doente Não posso estar andando por aí De um lado para o outro Por isso gostaria que a cerimônia religiosa Fosse celebrada aqui em nossa casa Aqui? Mas só para a família? Não, não Vocês tratariam com o padre Para que fosse armado um altar no salão lá da frente E convidaríamos todos os amigos para a cerimônia Depois ofereceríamos uma recepção aos convidados Já falei com a Leocádia para ela ajudar vocês a tratarem de tudo Por mim está tudo bem Por mim também Mas você vai ter tempo de cuidar de tudo, querida Enchuval, vestido de noiva, tudo mais Ah, tia Leocádia tem experiência dessas coisas Ela me ajudará em tudo Com dinheiro arranjaremos um bonito vestido em tempo Agora mesmo eu vou falar com tia Leocádia para arranjarmos tudo Muito bem, muito bem Eu também preciso fazer algumas compras Um noivo também precisa de um enxofre Ah, desculpa se estou forçando vocês a fazerem tudo a toque de caixa Mas é que tenho medo de morrer sem assistir ao casamento de minha filha Não, não, não fale assim, papai Você ainda vai viver muito Não, filha Eu não quero viver muito não, filhinha Não com essas dores atrozes que me martirizam Quero viver apenas o tempo suficiente para ver você casada e feliz Isso me basta, filhinha É verdade, Marcos E seus pais? Meus pais? Sim, seus pais Eles não estão no Brasil, eles estão viajando, né? E eu temo que a notícia não os alcance a tempo de estarem aqui para o casamento Bom, mas mesmo assim eu mandarei um telegrama urgente para um dos lugares onde poderão ser encontrados Vamos, Lídia Eu preciso começar hoje mesmo a tomar algumas providências É, vão E você, minha filha Fale com sua tia Leocádia Que ela ajudará no que for preciso Sim, senhor Não tenha medo de gastar Dinheiro foi feito para isso mesmo Para ser gasto Tem carta branca Obrigada, papai Obrigada, hein Vamos então, Marcos Até mais tarde, senhor Osmar Melhora, Gil Obrigado, meu filho Ai, dia 10 Falta menos de um mês É isso mesmo, querida Falta menos de um mês para minha grande felicidade Marcos, meu querido Lídia Ah, desculpe Você? O que que era aqui? Eu vim dar um recado de dona Leocádia e dona Lídia O que é, Raquel? Dona Leocádia pediu que a senhora fosse falar com ela assim que o senhor Marcos se retirasse Está bem, irei logo Pode ir Com licença Essa pequena tem um ar insolente, você não acha? Sinceramente, não Você que está vendo coisas, querida É, talvez seja isso mesmo Mas não sei, ela parece ter um sorriso nos lábios toda vez que se dirige a mim Um sorriso irônico Felices, Lídia Ela é jovem e deve sentir-se feliz Por isso é risonha Bom, mas agora eu preciso ir Eu tenho negócios a tratar É, e eu vou ao quarto de Tia Leocádia ver o que ela quer Você vem aqui ainda hoje? Ah, mas é claro Logo mais à noite eu apanho você para irmos a um teatro Até logo, meu bem Até logo Bom, vamos ver o que Tia Leocádia quer Ai, dia 10 Até parece que eu estou sonhando Tudo aconteceu tão de repente Vi Marcos, me apaixonei por ele E agora, no dia 10, estaremos casados Ai, parece um sonho Já vai embora, noivinho feliz Raquel Está maluca? O que faz aqui na calçada a minha espera? Eu queria dizer duas palavrinhas a você Hoje, diga de uma vez antes que apareça alguém Diga o que quer, desapareça da minha frente O que é? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar E então? Vai ficar aí parada olhando pra mim Com essa cara de idiota? Não Vou dizer uma coisa muito importante a você O Wilson me contou toda a conversa que vocês tiveram Vocês dois não passam de chantagistas muito ordinários Vejam quem fala E você o que é? Chantagista e ladrão Além de ser um safado muito do oportunista Que vai fazer a infelicidade de uma pobre moça Eu não estou disposto a discutir esse assunto Diga o que é e desenfete de uma vez Eu quero prevenir você de uma coisa Fique no seu lugar que eu fico no meu Não tente nenhuma gracinha Sim, porque se você tentar furar o nosso plano Não vai viver para ver o final da história Está me ameaçando? Estou O que é que você vai fazer contra mim? O que é que você pode fazer, hein? Posso dar dois tiros bendados nessa sua cara cínica E acabar de uma vez por todas com todos os seus planos de riqueza O revólver você mesmo me deu, está lembrado Guardei-o para uma emergência E essa emergência pode ser a sua morte Cuidado comigo, portanto Ande muito direitinho E não tente coisa alguma contra mim ou contra o Wilson Se não... Sabe do que mais? Eu quero que você e seu amiguinho Wilson Vão para o diabo que os carregue Não me aborreça, ouviu? Não, não, não Nós não iremos para o diabo que nos carregue Você sim É que muito em breve estará no inferno Ah, vamos mandar o Wilson tirar o carro da garagem E sairemos para fazer compras Antes de mais nada Temos que providenciar um bonito vestido de noiva Eu não sei se dará tempo para fazer sob medida Mas vamos a uma boa casa de modas E veremos o que é possível Vá, filha Vá trocar de roupa Eu também vou me vestir e apanhar um cheque com seu pai Desça assim que estiver pronto, ouviu? Tá bem, titia Eu me visto num instante Desça logo Ai, que eu acho tudo isso muito precipitado Enfim Pode-se saber onde é que você vai? Ah, estava ouvindo a nossa conversa Por acaso A porta do meu quarto estava aberta E ouviu o que diziam aqui no corredor Vão passear? Se você ouviu tudo por acaso Como é seu hábito Deve saber que eu e Lídia vamos sair Para encomendar o enxoval E o vestido de noiva Já? Quer dizer que esse casamento absurdo Vai mesmo se efetuar Não, não vejo nenhum absurdo No fato de uma moça e um rapaz Se casarem Isso se a moça fosse pobre E o rapaz rico Mas quando acontece exatamente o contrário A gente, olha, fica pensando Se as intenções do noivo São realmente sérias Honestas Ah, foi assim que você pensou Quando se casou com o Saulo, foi? Pensou que ele era rico E podia dar a você uma vida de felicidade? Foi por isso que abandonou estudos E tudo mais para se casar? E lá vem você Batendo sempre na mesma tecla É o casamento com o Saulo São águas passadas Pertencem ao passado Agora trata-se do casamento de Lídia Nossa única sobrinha Filha de nossa querida Julita Já morta Nós temos o dever O nosso dever é fazer tudo Para que Lídia seja feliz Na realização de seus sonhos Nada mais Eu acho que devíamos impedir Esse casamento absurdo A única pessoa que tinha esse direito Era Osmar E ele está de acordo Aí tem mais Ele quer que o casamento se realize O mais depressa possível O que não deixa de ter razão, não é? No estado, aqui está Quer ver a filha casada antes de morrer E de minha parte Terá toda a ajuda possível Ah, você deve estar ganhando Alguma coisa com essa chaleirice toda É, estou mesmo Estou Osmar mandou que eu pedisse A minha aposentadoria É Ele quer que eu e meu filho Fiquemos morando aqui Para isso Ele nos dará a ambos Ótimas mesadas Satisfeita agora, Dita? Com licença Que preciso trocar de roupa Para sair Aposentar-se Morar aqui Com o estafermo do filho E ainda vão ganhar mesadas Mas isso é um absurdo E eu e Saulo Como é que ficamos? Ô, Saulo Saulo Onde está você, seu idiota? Saulo 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 Estudilhado de olho Sônia, será que já se meteu? Eu estou aqui, Titi Aqui hoje, seu imprestável Essa letra de estar lendo jornais Que idiota inútil Eu sabendo de coisas estarrecedoras E você aí Feito um pamonha lendo jornais Inútil Mas o que foi que eu fiz, Titi? Não, o que você sempre fez Nada Você não fez nada Como nunca faz É uma inutilidade mesmo Não serve para coisa alguma Titi Por que você está assim tão irritada? Aconteceu alguma coisa? Mas claro que aconteceu Lídia vai mesmo se casar Com aquele vagabundo E já tem até data marcada O casamento será no dia 10 do mês que vem Que bom para eles, né? Eu não digo que você é mesmo um idiota E ainda acha bom Bom, coisa nenhuma Muito mal Liocade e o filho já trataram de se garantir Osmar mandou que Cadinha pedisse a aposentadoria Ela merece Trabalhou tanto todos esses anos Ah, merece Merece uma ova Osmar quer que ela e o João Paulo Fiquem morando aqui com Lídia E ainda vai dar uma mesada a cada um deles Ela merece Você vai tomar conta da casa Dos criados De tudo mais E que receber alguma coisa em troca Quem trabalha de graça é relógio Saulo, você está proibido de abrir essa boca mais hoje Mas, Titita Bico calado Para dizer inconveniências e coisas desagradáveis É melhor ficar calado Bico calado Está bem, Titita E Titita é o diabo que o carrega Está ouvindo? Está bem, Titita Gostou das compras? Muito Vocês devem ter gasto uma fortuna com tantas coisas, não é? O vestido vai ficar lindo Ah, mandou fazer, não comprou pronto, não? Não Numa loja de modas conhecida da tia Leucard A gerente nos mostrou diversos figurinos E garantiu que dá o vestido em tempo Ótimo Vai ficar lindo É em gás e renda Muito bonito o figurino Muito bom Eu também fiz algumas compras Como os meus pais não estão aqui Eu não posso me exceder muito nos gastos, não é? Eu não quero ficar desprevenido de uma hora para a outra Ah, mas não seja por isso Eu falo com o papai e ele adianta algum dinheiro Ah, não, 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 Lídia, nem pensar numa coisa dessas Pedir dinheiro a seu pai? Nunca Mas não tem nada de mais? Não, 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 não Nada disso Tem uma coisa Hoje estou do teatro? Ah, muito, muito, muito Amanhã você vem cedo para tomarmos banho de piscina, não é? Ah, sim, sim Eu venho mais cedo que puder Bom, querida, agora eu preciso ir Já é muito tarde, não é? Ah, mas já Pensei que fôssemos conversar ainda um pouco Eu preciso ir realmente Olha aqui, amanhã eu tenho que levantar cedo para cuidar de umas coisas antes de vir para cá Até amanhã, querida Até amanhã, meu amor Não guie muito depressa, tome cuidado Deixa comigo, eu me garanto Até Coitada Está apaixonada por mim É, vai ser fácil depois de casadas e com o velho morto Tirar tudo quanto quiser das mãos dela Ah, eu vou fazer uma limpeza em regra Bem, já fiz obrigação e agora vamos à devoção Vou pegar um barco, uma turma e tomar umas e outras Engraçado Aquele carro saiu de uma transversal correndo muito Quem vem nessa direção? O que será? Cuidado, idiota, cuidado! Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar